Gabriel foi bastante festejado por seus colegas de Corinthians ao final da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo São Paulo, neste domingo, em Ribeirão Preto, não era para menos. Mais acostumado a marcar, o volante anotou um belo gol aos 39 minutos do segundo tempo, encobrindo o goleiro Thiago Cardoso após lançamento primoroso do atacante Pedrinho. Ele estava adiantado. Aí, acertei um belo chute e pude fazer o gol, narrou Gabriel, sorridente que só havia balançado as redes como o corintiano em outras duas ocasiões, no ano passado, em vitórias por 2 a 0 sobre o Luverdense pela Copa do Brasil, e por 3 a 2 em cima do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Por não ser artilheiro, Gabriel ouviu algumas brincadeiras de Fabinho, ex-jogador do Corinthians e hoje membro da comissão técnica, e do centroavante inglês naturalizado turco Kazem quando se dirigia ao vestiário. O Fabinho também foi volante e me ajuda muito no dia a dia. Era outro que não fazia muitos gols. Ficou feliz por mim e mais ainda pela vitória, comentou Gabriel. O Kazem participou do lance e tocou a bola para Pedrinho logo após substituir o atacante Emerson Sheik, e entrou bem na partida. A equipe toda está de parabéns. Ficou muito feliz por fecharmos bem a primeira fase, discursou. O Corinthians encerrou a etapa de grupos do Campeonato Paulista na segunda colocação geral, atrás apenas do rival Palmeiras, e enfrentará o Bragantino nas quartas de final. Antes, na quarta-feira à noite, irá a Itaquera para disputar a segunda rondada da sua chave na Copa Libertadores da América contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Ficou feliz pelo jogo e pela vitória hoje, além do gol. Agora, vamos trabalhar porque já teremos Libertadores na quarta-feira, projetou Gabriel. Tchau. 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 Tchau.